e agora a gente vai fazer um início de uma prática para ajudar a gente a ter mais conforto para sentar eu vou botar aqui o spotlight para mim aqui que vai ficar um pouco mais fácil de vocês verem ok então essa prática é uma prática que eu sugiro vocês fazerem sempre na vida de vocês quem tiver na cama pode fazer ela adaptada ao processo da cama mas a gente vai fazer um pouco de pavana muktasana porque teoricamente no final dessas 40 semanas vocês vão estar acordando mas vamos ver uma hora para assustar não ok então coisas importantes do pavana muktasana movimento de esticar e apertar é um tipo de movimento ok se você tiver dor fazendo nessa altura esse movimento mas nessa você não tem adivinha qual é o que é para você fazer não é que você sente espaços congelados no teu sistema ok a forma como hoje em dia faço pavana muktasana vocês podem ir fazendo em pé ou sentado deitado que vocês preferirem mas enquanto eu estou explicando vocês podem fazer eu começo hoje em dia o pavana muktasana fazendo movimentos de apertar e abrir as mãos assim e vai subindo o braço e no lugar que você percebe que dói muito é um lugar onde você pode fazer com uma intensidade um pouco menor mais tempo até que você consiga aumentar a intensidade naquele lugar vocês vão ver gente bem esquisito cada um desses processos de abrir e fechar a mão nesse círculo da 20 vai ajudando a gente a desintoxicar uma parte específica do nosso trato digestivo então às vezes uma parte está meio que ruim pelo que você comeu ontem e no outro dia não está eu estou fazendo devagar esse movimento aqui porque o ideal é que ele seja feito assim mas no geral eu faço algo em torno de 5 a 10 minutos de pavana muktasana de manhã antes de qualquer outra coisa depois de ter feito cocô ok? então o primeiro movimento que eu tenho feito nos meus testes de pavana muktasana e esse é o que tem funcionado melhor é fazer esse movimento de espreguiçar aqui em cima você pode até dar uma bocejada estica e vai descendo agora eu vou fazer um pouco mais rápido mas poderia ser na mesma velocidade e só esse movimento já ajuda a gente a criar uma boa desintoxicação no nosso sistema digestivo porque ele limpa bastante o nosso campo óleo quando vocês estiverem fazendo isso sozinho vocês podem fazer esse movimento duas, três vezes no sentido de acender não nessa velocidade que eu estou fazendo e descender ok? idealmente a primeira é bem devagarzinho você ainda é meio sonâmbulo o seu pé no chão pode estar fazendo força no tadasana para quem está acostumado a fazer yoga quando você estiver fazendo faz força aqui no pé não deixa o pé meio que mole, dormindo não deixa o pé acordado enquanto você faz esse movimento ok? para você criar um processo de circulação então quem quiser anotar, pode anotar primeiro um ciclo de movimento de um a três vezes fazer esse movimento lateralizado, abrindo e fechando prestando bastante atenção nas áreas que dói na área que dói você faz um pouco mais suave, mas mais repetidas vezes até você conseguir aumentar a força ali ok? aí depois disso vocês podem fazer o mesmo movimento rotacionando os punhos vai fazendo o movimento rotacionando os punhos acendendo chega lá em cima desce ok? isso de uma a três vezes dependendo da quantidade de tempo que você está naquele dia então primeiro abrindo e fechando depois rotacionando os punhos quanto mais vocês trabalharem a respiração junto mais esse exercício fica poderoso então observar a mão subindo, inspirando, a mão descendo e expirando quem está deitado pode fazer na cama assim movimento da forma como cabe cama, parede, essas coisas então primeiro movimento abre e fecha, segundo movimento rotação, pode ser para dentro e para fora e aí terceiro movimento fazendo movimentos deixa eu ver quem é que está com pergunta pode falar o que poderia doer? pode doer o tornozelo o tornozelo não, desculpa o cotovelo, pode doer punho, pode doer dedo da mão, pode doer ombro ok? no geral essas articulações vão concentrar mais gás carbônico então se alguma delas quando você está fazendo esses movimentos faça mais força, ok? para ver se dói se não está doendo nada, aperta bem a mão mesmo quando você estivesse puxando uma corda que você vai ver que o sistema ao ser espremido ele acusa uma poluição lá ficou claro? sim muito bem tá, então aí a gente fez o aperto e solta a gente fez as rotações isso daqui, gente, para velhinha é ótimo só que ajuda o vata de todo mundo e aí depois a gente vai fazendo esses movimentos mais de gaivota de árvore do ciclo ok? esses três movimentos eles são movimentos muito bons antes da gente começar a trabalhar o pescoço principalmente para quem tem torcicolo para quem tem dor no pescoço começar o pavana noctasana como o pessoal começa o movimento ascendente e descendente do pescoço a meu ver pode ser muito muito frio ainda isso já gera um pouco de calor no corpo ok? então quem quiser anotar anota aí primeiro movimento criando via navai criando circulação depois a gente vai fazer os movimentos para cima e para baixo do pescoço que é comum no geral o pavana noctasana começa alguma pergunta? quem tiver deitado pode fazer essa parte do pescoço mexendo para cima e para baixo mexendo para um lado e para o outro ok? deixa eu botar no monte está no monte então agora a gente vai mexer um pouco o pescoço para cima e para baixo fazendo com que haja como é que é o nome disso? sincronia com a respiração então inspira expira faz o movimento na velocidade que o teu processo respiratório está não precisa ser mais rápido o ideal é que fosse de olho fechado tá? então você inspira expira quem tiver em pé lembra de mandar a energia para o pé para o prano não esfriar então está em tadasana deixa o pé fazendo força no chão que nem soldadinho de chumbo de forma que você esteja mantendo um esforço circulatório no seu pé levanta desce aí observa o processo do ar entrar e sair desce se não tiver nenhuma dor no pescoço se tiver tudo bem chega no centro inspira solta na lateral expira chega no centro inspira solta na lateral expira chega no centro inspira solta na lateral expira faz isso mais 4, 5 vezes para cada lado e pode ser bem lento se você tiver assim naquele dia desestressante do sistema você aproveita fica um tempão expirando o processo da prática da expiração aqui é para ser aproveitado nos asanas também na verdade tudo que a gente está treinando de expiração vai se estender para a nossa vida inteira e não só para a prática do asana ok? então o que a gente fez aperta e solta rotação e depois vai e volta aí com esses movimentos a gente já soltou bastante da nossa cervical através dos nossos braços e aí a gente começa a trabalhar a cervical e aí O que é isso?